Eu já entendi, eu entendo, eu já não quero desistir, eu insisto Eu já aprendi a não insistir, eu estou pronto pra aprender, eu estou pronto pra desistir, eu estou pronto Minha vida final vale qualquer coisa e eu dou uma lágrima por ela Meu amor no final tem o seu preço e eu dou uma lágrima pra ela Eu já entendi, eu entendo, eu já não quero desistir, eu insisto Eu já aprendi a não insistir, eu estou pronto pra aprender, eu estou pronto Pra desistir, eu estou pronto Minha vida final vale qualquer coisa e eu dou uma lágrima por ela Minha vida final vale qualquer coisa e eu dou uma lágrima por ela Minha morte final eu bem mereço, eu estou pronto Pode me levar, pode me levar, pode me levar, pode me levar, me levar Minha vida final vai qualquer coisa e eu dou uma lágrima por ela